Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Oi gente! Gente, hoje eu vou fazer um omelete muito gostoso, é um omelete recheado, se vocês gostar, dá joinha, like, se inscreva no meu canal, vai lá no meu Instagram, Bete com carinho Aqui embaixo na descrição tem o Instagram do Bira, também se vocês quiserem ir lá pra conhecer ele melhor, então vamos lá Bira fazer? Vamos! Então vamos, primeira coisa que eu vou fazer, vou ligar esse fogo aqui pra ele ir esquentando Ó, deixar no fogo baixo E vou colocar, ó, umas duas, dá mais ou menos umas duas colheres de azeite, ó Ó, super fácil, gostoso Não tem segredo, né? Não Todo mundo sabe fazer Muito fácil Ó, aqui eu tenho dois ovos, ó Ó, vou colocar, ó, uma pitadinha de sal Uma pitadinha de pimenta do reino, ó É, e vou bater, ó Bem batido Ó O pessoal pode fazer que não tem erro, né mãe? Não, não tem erro Nossa, isso aqui é uma das coisas mais fáceis que tem pra ser feito, né? Ó Ó Super fácil mesmo Agora, vamos lá Aqui, ó A panelainha já tá quente Vou aumentar o fogo E vou colocar E agora a gente tem que esperar um pouquinho até Ficar É, fazer uma crostinha, né Bira? Isso Então eu vou parar um pouquinho e já volto Gente, olha, tá soltinha Agora, vamos virar, né? Espera aí Que eu vou virar Deixa eu pegar uma vasinha maior pra virar Que eu acho que vai ficar melhor Aqui, ó Muito cuidado nessa hora, pessoal Ó Virou Agora eu vou vir com, ó Cenoura ralada E é crua a cenoura, viu? Ó Cenoura Queijo Fresco Não é que é queijo mussarela, não É fresco esse queijo E presunto Ó E tomate Põe a gosto, né? A gosto Se a pessoa quiser colocar uma calabresa Fica à vontade Agora eu vou colocar orégano, ó Hum Mas vai ficar bom isso aí, né? Se quiser colocar cebola O que quiser colocar, ó Aí você vai Ó Vai cobrir ele É Você vai dobrar aqui assim, ó E vai deixar um pouquinho assim, ó Pra ele Olha como que ficou, rendeu Ficou grandão Isso aqui é uma janta Vixe, pão blé É Aqui é mais fácil E o ideal é fazer com a panela antiaderente, né? É, então Aí você vai, ó Ajeitando Agora eu acho que eu vou virar ele Aqui, ó Pera um pouquinho, ó Pega com o dedo, né? Ah, não tô querendo pegar com o dedo, não Ó Vou virar Aqui, ó Tá vendo? E é uma delícia Agora o que a gente vai fazer Vou colocar num prato Vou desligar E vou vir, ó E colocar no prato Agora eu vou tirar uma foto Porque já já eu volto Gente, agora eu vou experimentar, olha O Pira já falou que é dele Ó É meu e ninguém se mexe É Você tá vendo? Olha aqui, ó Vou cortar mais pra vocês verem, ó Olha só Que delícia que tá O coqueijinho Né? Jesus amado Passa pra cá Um pedacinho Uma delícia Tá muito gostoso Tá muito gostoso mesmo, ó Peraí, Pira Vou ser bem generosa com você, tá? Olha aqui Tá bom? Hum Espero que vocês façam Se vocês fizerem, vocês me falam Beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau